E aí pessoal, beleza? Eu sou o Nauan e hoje a gente vai ter que continuar na série de GTA Vice City versão definitiva, né? Então a gente parou aqui com só uma musicaça no nosso carro e vamos lá, eu tinha aberto novas pessoas pra fazer missão, na verdade uma delas era o orelhão aqui, ó e a outra era esse C aqui que eu não lembro qual é o nome da pessoa acho que é só essas que tem pra fazer por enquanto, né? ó, esse C ali, parece que ele tá com um formato diferente, não tá? eu acho que ele tá com um tornado, sabe? mas tá, vamos no orelhão primeiro também que eu acho que o orelhão é coisa opcional mas vamos ver, né? também é se vocês estiverem gostando do vídeo, compartilha o vídeo, pode gostar também esse carro é bem ruim inscreva no canal se estiver gostando pra não perder os próximos episódios também pra não perder as outras séries que eu tô fazendo o que fala em séries dos de Açã Andres e do 3 a versão muito incrível desses dois e mais dos três sírios orelhão, orelhão, orelhão tocando atropelamento Mr. Thiel, sua ajuda em erradicar aqueles out-of-towners foi invaluável para o negócio eu tenho mais trabalho para você, com um amor e bom abordagem o seu próximo trabalho está tapado sob o telefone e aí entregas restantes de 50 tá, não tem tempo entregador de píltice. Elimine o alvo antes que ele compreste as entregas tem tempo sim, tem tempo sim tem tempo por entrega né? não tempo de tempo planonômetro 48 entregas restantes 47 é uns 5 segundos por entrega, será? Vamos dobrar aqui na próxima esquina... dobrar... curvar aqui nessa esquina. Dobrar foi triste. Aqui. Cara, esse jogo está muito bom. Todos os três está muito legal. Eu sei que tem gente reclamando de todos os três, mas... Eu sei porque, né? Faz sentido. E aí, o cara está de moto aí sim. O cara tinha que matar, né? Espero que sim. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mas ele resiste as coisas, hein? O que você usou a face? Moleque, cara, esse jogo é muito massa. Vamos lá na outra então, já. Esse aqui, ó. Cara, eles... Oh, Rockstar, eles tinham que ter arrumado esse somzinho dos San Andreas, cara. Não faz sentido nenhum o som dos San Andreas aparecer nos menus dos outros jogos. Né? Por que, cara? Eu não tinha que ter deixado isso, né? Não tem desculpa pra isso, sabe? É uma coisa que até eu consigo fazer. Eu consigo ir lá... Mexer no código do jogo pra trocar isso se eu quisesse. Eu consigo ir lá... Eu consigo ir lá... Eu consigo ir lá... Sr. Vercetti! Colonel. Obrigado por vir. Por favor, seite. Lobster. Não, obrigado. Eu estou amado de admitir que uma das causas de nosso problema parece ser a voz de um homem que eu costumava a confiança. Eu estava carregando González por anos, mas agora, o seu incompetência chega novos heights. É só certo que você matou González. Ele fez isso? É o dinheiro que importa para mim. Por essa humildade, eu te recomparei. E então, nós vamos encontrar o seu dinheiro juntos. Ele estará em sua casa, meio-drunco, provavelmente. Use isso. Então, é por isso que o cara estava com a motosserra ali atrás. Eu já ia me perguntar por que o cara está com a motosserra. A gente está com a motosserra na mão. Dentro do carro, dirigindo. Caramba, esses clubes estão ficando nervoso. Não, não. Eu estou tentando ver. Eu acho que... Acho que a gente está, cara. Olha ali, a mão dele. Acho que a gente está com a motosserra na mão, cara. Só dá para ver um pedacinho dela. Eu acho, né? Bugado. Mas é isso que a coisa do jogo original, né? Eles não devem ter trocado. Óbvio. Por que eu vim por aqui, cara? Esse carro aqui, eu tinha que usar outro, né? Está muito ruim. Vamos lá. Tomara que o cara não esteja com arma. Aqui, a gente está com a motosserra. E bem que eu não sei se não deve ser obrigado a gente usar essa motosserra, né? Aqui, a gente ganhou o colete. Não tinha, né? Aqui, a gente ganhou o colete é sinistro. Quer dizer que vai ser difícil. Ainda bem que a polícia não se importa com eu atrapando pessoas. Beleza. Que massa que o estacionamento ali com um monte de LEDs. O estilo desse jogo é muito massa, né? Ai, vamos lá. Eu já estava com saudade do jogo. Estou desde ontem só, mas já estava. Do 3 também, eu já quero jogar de novo. Eu já falei, mas para quem não sabe, eu estou fazendo um vídeo por dia de cada um dos 3, né? A moto parecia que estava sem ninguém, vocês viram? Mas depois apareceu a pessoa na última hora. Aparecia para mim, pelo menos. Mas eu acho que não. Acho que eu só uma impressão. Pegamos aqui. Tá. Eu acho que eu não soube. Como é que usa? Tá. Quase trava, hein? Tá. Só isso. A polícia de Vice City está no seu encalço. Para com essa motosserra, cara. Oh, a diferença da corrida dele. Dá para entrar na pizzaria nesse jogo também. Eu não sabia. Não tem um ícone, né? Será que dá para comer pizza também? Eu vou ter que testar isso depois? Não sabia. Mas eu acho que não deve dar para comer. Será que dá? Será que é assim que recupera a vida? Não, acho que não. Porque tem lugares específicos que tem um coraçãozinho para a gente pegar a vida, né? Mas por que a pizzaria é aberta, então, né? Já fizemos um PS3 nos 3 GTA agora, então. Esse aqui acho que a gente não tinha feito ainda, né? Tanto que eles estão ensinando agora. Tá. Tragem casual entregue na loja Gash. No shopping Norte Point. Tá. Meu Deus. Só tem missão do mesmo PC lá, né? Eu esqueci de ver o nome do cara. É. A gente não foi lá nesse outro lugar, né? Ainda. Acho que não. Aqui, ó. Com licença. A pessoa está tentando se jogar embaixo do meu carro. Vambora. Tem que começar a usar mais o Pain Spray. Um episódio que eu estava... Se bem que foi no GTA 3, né? Que eu fiquei fugindo da... Da polícia por um tempão. E nesse jogo aqui, nesse... Nesse... Acho que... Acho que nesse no 3. É muito difícil tu entrar no carro. Quando a polícia está te perseguindo da pedra. E ela geralmente te puxa do carro de volta. Tem esse problema. Quando tu está fugindo da pedra. Tu meio que tem que matar elas antes de entrar no carro. Para conseguir entrar no carro. E ela não te puxar, sabe? Acho que no San Andreas já não tem mais isso. Muito, né? É mais fácil tu entrar no carro e deu. Beleza. A gente está... Ah, tá. A gente está indo para outra missão. Eu nem lembrava mais. Está muito bonito esse jogo, cara. Estou gostando. A única coisa estranha desses 3 jogos mesmo... É, tem alguns probleminhas pequenos. Que nem eu já falei, né? Que o som do San Andreas está nos outros. Nos menus é um pouco... É bem pequeno, mas é estranho. Não devia acontecer. Mas, enfim. Eu estou gostando. Ai, ai. Tem uma vida ali. Então, a gente ganhou um bolete. Eu não sei se foi nessa missão ou se eu já tinha. Agora. Beleza. A gente... Por aqui. Ah, tá. É o mesmo pier, né? Beleza. Agora eu vou ouvir o nome do cara para não ficar falando só. Porque eu vou na missão do C. Tiroteio no shopping. Tommy. Vem, me joinha. Isso parece delícia, hein? Passe um chão. Não, não, não. Não, obrigado. Tommy, você é como um pão de pão que me libertou da corrupção. Tomei... Algo que eu acho que morre o seu passão e carreira com o seu trabalho. Isso não está me dando mais perto de meu dinheiro. Tommy, meu amigo, você não é libertado agora. Aqui. Nós fazer coisas diferentes. Eu vou continuar com meus inquiços. Mas, no sentido, eu tenho um valor de valer a valer a valer a valer a valer a valer. A favor do que você fez, Cortez? Você é um bom amigo, Tommy. Eu sabia que você não me deixaria. Eu preciso de você conhecer um courier que obtive uma tecnologia valiosa para mim. Caso eu precise de armas, visite Armor Nation. Eu tenho armas? Como é que troca de armas dentro do carro? Tem que descobrir? Deixa eu ver. Tem a rádio. Não dá para trocar de armas dentro do carro lá. Estranho, né? Ah. Para, esse GPS é desbugado, viu? Do coração da América para as jungles da Cambodia. Deixa eu dar uma olhada nas minhas armas. Eu preciso de armas. É, eu estou aqui já. E a motosserra só. Não é o suficiente. Ah, pistola. Comprar pistola, né? Dá para comprar bala? Ah, tá. Beleza, estou vendo ali agora a quantidade de bala. Já temos bastante. Isso aqui. Tá. Esgotado. Ah, só tem as duas então. Colete a gente já pode comprar, mas a gente já tem colete. Ah, por enquanto tem só essas armas aqui, né? Aquelas em cima ali são massa, hein? Acho que não deve dar para usar neles. Beleza, acho que está bom assim de arma. Não dá para comprar 12, né? Para tirar no veículo, segure quadrado ou bola. E aperte L1. Quadrado. Ah, tá. É ruim. O GPS está me trolando. Eu ia para lá porque o GPS está dizendo, mas está errado. Eu acho. Vamos ver. Ah, o GPS eu que marquei, né? Não. Está bugado mesmo. Eu vou ver desistindo. Está bugado o GPS. Beleza. Bugadíssimo, na verdade, né? Mas está. Até o GPS os caras bugaram, cara. Como assim? Tá. É por aqui, né? Vamos entrar. É o shopping, né? Meu Deus. Estou com medo, cara. Aqui se agacha no mesmo botão que o San Andreas? É. Tá bom. Ele anda de jeito muito bizarro, né? Vamos. A calça dele é que nem daquele carinha lá do Persona. Do protagonista. O cara, o cara, o que o cara falou que ia pisar? É para matar? Você entende o que é isso? Zerine. Ela está muito fria esta vez do ano. O que? Ah, como? Olha, o Cortes me enviou. Só dê-me as mentiras. Oh, ok. Hum. Essa é a propriedade de um governo francês. Ande-se. Você é um idiota americano. Eles te seguem aqui. Não deixe escapar. Tá. A gente tem que ir embora. Cara, ele está de carro. Ah, tem uma moto aqui para a gente pegar. Beleza. Os caras ficaram lá atirando sozinho, né? Óbvio. Parece que eu ia ficar matando os caras. Ah! Você está de carro. Ah! Tem uma moto aqui para a gente pegar. Ah! Ah! Morreu. Ou foi mais fácil do que eu pensava essa missão. Beleza. Ah, não foi não. A polícia está aqui. Vamos. Eu preciso de um carro. Urgente. Aqui. Vamos me pegar, né? Não me pegou. Eu não acredito que eu consigo escapar. Acho que é uma das primeiras vezes que eu consigo escapar da polícia. Subindo num carro. Fiquei com medo nessa última parte aí, mas a gente conseguiu. Beleza. Agora é só levar embora e vai acabar a missão. Acho que aí está fácil o final dessa missão. Precisava passar no pain spray depois, talvez. ver. Vai ser preciso mesmo. Depois eu quero testar se os postos explode também. Tem algumas coisas que eu quero testar. Esse negócio do posto. ver se a possibilidade dá para entrar. Beleza. Onde é que é? Ah, é aqui mesmo, né? Mesmo lugar. Tá, vamos pelo GPS. Vai. Dava para a gente entrar por ali, mas é muito bugado naquele lugar, né? Aquele lugar que eu sempre saio por ali, né? Cada avião sai por ali, né? Mas beleza, vamos. Vou, vou, vou. Ah, esse carro aqui é melhor que o meu. A polícia aqui. Ah, a gente despeçou a polícia então. Qual que é o sentido disso? Ah, o carro dá para empurrar? Tá, missão de orelhão. E o que mais? Sim, só a hora de orelhão é esse cara de novo? Orelhão é ali. Orelhão é bem escondido. Eles tinham que ter botado o micrônio sem ser cinza, né? Tem que enxergar. Tá. Eu vou fazer missão desse cara do... Cortez. Lembrei o nome. Anjos da Guarda. Tomás, eu aprecio o seu vencedor. Desculpe-me por chegar direto para o negócio. O Diaz me pediu a transação de uma pequena de negócios. Esperamos que vai melhor do que a última vez. É por isso que eu pensei de você, meu amigo. Eu deixei algumas proteções no parque de carros multistórios. Pegue-o, então vá e assistir o homem do Diaz no descanso. Obrigado, amigo. Vamos ver o que essa espelha tem que fazer com isso. Vamos ver o que essa espelha tem que fazer com isso. Vamos ver o que essa espelha tem que fazer com isso. Nossa. O Coronel deixou um arma para você no estacionamento de vários andares. Que lindo. Ai, o cara correndo, cara. O jeito que os bonecos correm é muito bom. O Sanandes já é engraçado, né? Mas nesses aqui é especialmente. É mais engraçado ainda. Tá. Vamos pegar coisas no estacionamento ali. Como é que é? Tá no andar de cima? Ah, tá. Beleza. Tá aqui. Fechou. Opa, essa arma aqui é interessante. Esse carro é muito massa. Paca um lance até a negociação e protege... Ixi, protegi. Vamo lá, deixa o DJ ter o carro. Go, go, go. O Kruger é um fuzil de assalto com o qual você pode mirar de primeira pessoa. Que louco. Tem que testar isso. Segura o L2 para melhorar com o fuzil de assalto. Ah, é o mesmo botão das outras coisas, né? Talvez no antigo não era, daí por isso que eles voltaram essa explicação. R2 para tirar. Normal. No antigo talvez era outro botão, né? Pode ser isso. Beleza. Quero testar. Meu Deus, gente. Cuidado, cuidado. O cara... Eu tinha certeza que ele ia se jogar embaixo do meu carro. Ele tentou. Ixi. Meu Deus. Você deve estar com o Coltés como arma. Até que mais oportunidades apareçam. Ele estará aqui em algum momento. Nós dois teríamos um bom ponto de vantagem. Ok. Eu vou pegar o balcão. Você vai pegar o bairro ao ar. Hum. Tá bom. Você aprendeu com essa senhora e me proteja... Nossa, parece uma missão do GTA IV, cara. Meu Deus, tá sinistro demais isso aqui. Ah, essa é a mira aqui. Que louco. Acho que eu não posso tirar agora, senão deve fracassar a missão. Que nem aquela do GTA IV que eu tô falando. Mira diferentaça, né? Pegando alguém, ó. Tá. Tem mais gente? Tá chegando lá. Gente, cuidado. Pronto. Do outro lado? Ixi. Fechou mais um. Ai ai ai. Quase que eu tirei no cara. Acabou minha arma. Deve ter que seguir os caras? Opa. Tá. Usei a moto pra perseguir o ladrão. Recupere o dinheiro do dia. É missão elaborada isso aqui? Legal. Quando eu estava em Jardim. R1. Não, não vou pegar uma outra arma. Tá. Ixi, missão de moto. Eu vou te interromper. Eu vou te interromper. O que se você morre no trabalho? O que se você morre no trabalho? O que se um enorme pedaço de monstro? Eu já falei, né? Várias vezes. Sou do Andreas. Também tive que fazer uma missão de moto que eu odeio. Cadu de Loki, desgraçado. As pessoas no mundo são novas. Você não quer tirar uma máquina ou uma arma. Eu já posso tirar nele? Hã? Onde que ele tá, cara? Que isso? Tem que atirar da moto, cara. Só que é muito chato atirar da moto, né? Isso é porque você é um lume degenerante. Se a polícia fosse atirar da moto, cara. Como é que eu vou atirar da moto, cara? Eu sou muito ruim de atirar da moto. Será que ele nunca, cara? Será que eu vou atirar da moto, cara? Eu sou muito ruim de atirar da moto. Cara. Será que ele nunca... Para de... Será que eu tenho que matar ele assim? Ai, ai, ai. Tô ferrado. Vamos lá. Tentar só perseguir ele. Mas eu acho que a gente tem que matar. Senão não vai dar certo. Ah, descobri o botão. Beleza. É estranho o botão. É L1. Nem sequer ia ser R1. Na fase 2. E com o financiamento da NASA. Nós vamos equipar essa massive statue. Ah. É muito ruim. Muito ruim. Já retirar da moto. Cara, que caos. Mas desde... Até no San Andreas é assim, né? Nesses três antigos. É assim. A mira livre que nem no GTA 4. Não sei. Não, turd brain. É mais que corrupção. As pessoas como você. Nós nos abençamos. Liberais. Degenerates. Os Wels. Eles são os responsáveis por A noite da cidade. É hoje o crime. Opa. Aí. Consegui. Consegui. Sacanagem. O cara pegou a maleta de moto aquela hora. Eu não... Eu precisei descer da moto. Tô vendo essa sacanagem aí. Consegui me passar, hein? Tô surpreso, cara. Pensei que eu ia perder bem mais missão. Eu tô perdendo mais missão do San Andreas do que nesse aqui. Tá. E o San Andreas eu já tinha jogado uma vez, né? E o San Andreas eu já tinha jogado uma vez, né? Beleza. Se eu trocar essa roupa dele tá muito feia. Essa roupa aqui era de golfe? Não era de golfe, né? A de golfe era outra, eu acho. Não lembro do que que era essa roupa aqui. Talvez era do golfe mesmo. Que a gente trocou de roupa várias vezes, né? Essas conversas do rádio, cara. Troquei. Continuou bizarro. Beleza. Vou pegar essa porcaria. Capaz de ter mais coisa ainda. Hã? Não acredito que não é aqui. Tem uma rua ali, ó. Eu entrando num lugar bem bizarro. Ah, já que a gente tá aqui, vamos pegar essa arma do cara, né? Ah. Pode ser boa. Eu acho, ele falou do que dava ainda. Onde é aquele cara, Lance? Cadê o... Cadê o... Ué? Como assim? Tem uns carros que são iguais do San Andreas, né? Esses daqui eu acho que os dois tem no San Andreas. Tá. Vamos lá. Vamos pegar a moto de novo. Não tinha capacete nesse CTR antigo ainda, né? Acho que é só no 4 que começa. Acho que por enquanto não tem mais missão normal. Vamos dar uma salvadinha. Que faz um tempinho que a gente não salva. Tinha bônus de coisas já também. No San Andreas, quando eu era criança eu ficava... Fazendo vários dinheiros. Empinando. E pulando também. Era mó legal. Dá pra ficar um tempão, né? Se tu ficar se acostumando. Isso foi bom, hein? Física. Isso foi muito bom. Tá. Vamos salvar aqui. Dê-me. É Ricardo Diaz. Eu quero te agradecer por me olhar, meu irmão. Eu pedi aquele precoce. Ele disse que você é o real deal, meu amigo. Por que você não vem me ver? Eu preciso de um cara como você. O que eu tenho agora é o Stickhead. Stickhead em todo lugar, mano. Eu te faço realmente rico. Beleza. E olha só. Eu percebi agora que naquela hora a gente não tava segurando a terra não no carro. Ele tem uma luva. Essa roupa aqui tem uma luva. Vamos ver se dá pra trocar de roupa aqui. Antes de salvar. Porque daí... Pessoal, vai depois de trocar de roupa. Eu vou continuar com a outra roupa depois, né? Vamos ver. Tomara que tenha. Ó. Urbano. Aí. Nossa. Aí sim. Vamos ver. Vamos ver. Olha meus músculos. Sempre eu sou umas coisas estranhas quando eu vim aqui. É das pessoas passando na rua, eu acho. Bugado demais, né? A câmera. Eu fiz de propósito porque é engraçado ver a câmera bugando um monte quando a gente sai dele. Beleza. Roupa normal. Pô, esse loading aqui é desnecessário, né? Podia ter tirado. Tá. Vou de moto que ela é mais rápida que esse carro linchoso ali. Ah, tá. Daí a gente abri uma missão nova. Aquela ligação, né? Ih. Acho que ali é essa que tem o telefone, né? Deixa eu dar uma olhada. Qual que tá mais perto? Opa! É em lugar novo. A gente nunca foi ali, eu acho. Agora eu quero. Agora eu quero. Vamos ali. Eu acho que a gente nunca foi ali. Cara, que estranho. Um prédio... Olha ali. Quatro prédios. Um pequeno, um grande e aí vai aumentando assim. Muito estranho. Será que foi baseado em alguma obra, algum prédio real que é assim também? Tem vários. Vai aumentando o tamanho assim ou foi só estranho mesmo? Não existe. Cara, eu tenho que tentar isso. Meu Deus. Dá pra controlar no ar? Eu não sabia. Bônus de manobra. A gente tá ganhando muito dinheiro com manobras. Legal esse lugar aqui, hein? Bem que eu tô achando que eu já fiquei indo sim. Ah. Beleza. É bem parecido. É bem parecido. É diferente a física, mas é bem parecido com GTA Sanandes. Os carros. Os veículos, né? É muito massa, cara. A viabilidade é muito boa até hoje, sabe? O que vocês estão fazendo, gente? Não fale com mim. Ah. Eu vou deixar eles em paz, sabe? Porque, né? Eles não falam nada comigo. Tá tudo bem. Uma perseguição. Tá tudo bem, filho. Ok. Sempre passaram aрутado. É melhor de estéril a fazer? Incentralmente para mim mesmo. Você wake Ressoss. Nossa. Você trabalha muito bom agora. Passa por mim agora? Eu trabalho por dinheiro. Como eu disse amigo, você trabalha por mim agora. Eu trabalho por mim. Um Judas me matou. Ele acha que eu não sei quanto dinheiro eu deveria fazer. Mas roubar 3% é tão bom que roubar 100%. Ninguém faz isso para mim. Ninguém. Você seguiu ele de seu apartamento. E você vê onde ele vai. Depois, nós vamos te matar. Tá bom. Até a casa do ladrão. Descubra onde ele escondeu o dinheiro. Então tá. Que cara bizarro. Eu não gostei dele. Ele ficou falando que eu trabalho para ele, cara. Não. O Tommy Verset é um prendedor. Tá. Vamos. Será que vai ser fácil essa missão? Acho que não, cara. Será que vai ter stealth? Acho que não tinha stealth nesse jogo aqui, né? E no Vice City? Acho que no 3 também. Moto é mais... Se bem que no 3 não tem moto, tem. Não lembro. Acho que não tem. Talvez tem. Eu tô viajando, né? Acho que pode ser que tenha. Mas... É bem mais difícil de cair de moto do que no San Andreas. Acho que é porque no San Andreas eles botaram aquela mecânica de ir melhorando. Eu vou ter que matar a curiosidade da pizzaria. Daí quando tu... No começo tu cai mais fácil porque depois vai melhorando e daí fica como ficar... Era nesse aqui desde o começo, eu acho, sabe? Não dá, ó. Só dá para... É bem parecido com o San Andreas, né? Mas só dá para... Para não brilhar que nem do San Andreas, né? É, mas só dá para pegar um negocinho que tinha oculto ali, beleza. É legal, pelo menos dá para entrar, sabe? Tá, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui agora. Espi pela janela. Espi, daí eu cheguei com uma moto barulhenta, absurda. Ninguém percebeu que tem uma moto assim. Oh, shit! Oh, shit! Fique na cola dele, mas não o mate. Agora tem que matar? Será que está me eliminando outra missão do GTA 4? Vocês sabem que missão que é, né? Você melhor continuar a correr, asshole! Pô, cara, é sacana, hein? Igualzinho a missão do GTA 4, cara. Que massa! Eu não sabia que... Aquela missão do GTA 4 era inspirada em alguma, sabe? Pegue um veículo rápido. Ixi! Aqui, ó. Cara, eu vou perder ele de coisa já. Ou não. Será que não? Vamos ver. Dá tempo. Tinha aquela abisa ali que eu podia ter tentado pegar também. Aqui. Tem um bem parecido no San Andreas também. Tá. Até agora a missão está normal. Gostei da câmera primeiro deles espiando lá. Achei legal. Olha que eu disse sim. Kercine. Meio Kercine, né? O cara é em pé no carro, tá? Ah, tá. Beleza. Nosso pneu furou. Não sabia que furava pneu nesse jogo. Ai, ai, ai. Será que já é pra matar ele também? Não sei. Cara. Onde é que ficou o checkpoint dessa missão? No começo? Vamos ver. É. É. Beleza. Imaginem. Mas a gente continua isso aqui no próximo episódio. Já fizemos bastante missão. É legal. E se vocês gostaram. Compartilhem o que eu posso gostar também. Se inscrevam que o nosso já vai gostando para não perder os próximos episódios dessa série. E também das outras séries de GTA San Andreas e do GTA 3 que eu estou jogando. Na olhadinha que já tem alguns vídeos lá dessas. Adios.